Servidores estatutários de Santos, que representam 10% do funcionalismo público, realizaram hoje um protesto em frente ao passo municipal. Os trabalhadores levaram carro de som e promoveram a Pitaço. O grupo trabalha no setor administrativo da Prefeitura de Santos. Os manifestantes alegam que, apesar de terem sido contratados para cargos diferentes, acabaram acumulando funções de servidores do mesmo departamento. Por isso, reivindicam equiparação salarial equivalente ao maior piso, que é de R$ 2.419. E o protesto não acontece só aqui. Nesse momento, existem uma grande quantidade de servidores que foram doar sangue e que, após a doação de sangue, vão estar vindo para cá. Ou seja, a intenção é que a administração sinta a ausência desses servidores. O sindicato da categoria afirma que o prefeito havia prometido enviar o projeto de lei com a mudança salarial para a votação na Câmara dos Vereadores, mas voltou atrás. Isso daí foi debatido com a comissão de servidores, com o sindicato, durante um ano e meio, dois anos. E na hora da concretização, na hora da execução, eles estão alegando que não têm recursos. O secretário de gestão do município diz que realmente houve um acordo de reajuste salarial. Mas com a redução no orçamento para este ano, por causa da crise econômica no país, a mudança não foi colocada em prática. Esse plano custa mais de nove milhões de reais anuais. Nove milhões de reais anuais. É um plano muito caro, um investimento nos servidores que, infelizmente, hoje a prefeitura, por conta da conjuntura financeira, não tem condições de adinclir. Fábio Ferraz defende ainda que Santos foi a única cidade da Baixada Santista a dar um aumento salarial acima da inflação para os servidores em fevereiro deste ano. Um aumento de 11%, um aumento muito significativo para a realidade atual. Não encontramos municípios, estados que conseguiram aumento acima da inflação. A inflação acumulada no período foi de 10,67%. Portanto, dentro desse cenário de dificuldades que nós enfrentamos, a prefeitura também mantém todos os salários em dia. Não há nenhum atraso de salário dos nossos servidores. A prefeitura tem cerca de 1.150 funcionários na função administrativa. Como este é um ano eleitoral, o prefeito teria até o dia 13 de junho para aprovar e sancionar a lei de equiparação salarial para a categoria. Deixando de enviar o projeto, ele vai acabar em gestão da máquina, porque os servidores estão dispostos a fazerem apenas a função que está descrita no diário oficial, na hora do concurso. Apenas aquilo. E se os servidores que desenvolvem atividade administrativa fizerem só o que está descrito no compete deles, ou quando eles prestam o concurso no diário oficial, a máquina para. Eles não têm gente para fazer, não têm material humano para desenvolver todas as atividades necessárias. Realização.